A gente volta a falar de redes sociais porque é o seguinte, a Câmara dos Deputados aprovou urgência no projeto de lei das fake news. É isso mesmo, o objetivo da proposta é estabelecer regras para evitar a disseminação de informações falsas nas redes sociais. Eu vou conversar sobre esse assunto ao vivo com o especialista em Direito Constitucional e professor Alessandro Paixão. Está conectado com a gente. Professor, obrigado pelo seu tempo mais uma vez aqui no Santo Café. Professor Alessandro, que já é nosso parceiro aqui, sempre conversa com a gente sobre esses temas importantes. Bom dia para o senhor. Bom dia, bom dia a todos. Mais uma vez, uma alegria estar aqui com vocês. Pois bem, professor, quero começar explicando para quem está em casa o que essa urgência quer dizer. O que muda com essa aprovação de ontem lá na Câmara dos Deputados? Bom, a aprovação de ontem permite que o projeto de lei, nominado por alguns projetos da fake news, por outros projetos da censura, seja encaminhado diretamente ao plenário, sem ser submetido ao rito normal, natural, dos projetos de lei, que são passar pelas comissões temáticas e só depois de ampla discussão ser votado pelo plenário. Está explicado então, professor. Agora explica melhor para a gente, para quem está em casa entender também, o que esse projeto de lei deve mudar? Qual que é o objetivo dele? Bom, são vários pontos e o projeto teve início no Senado Federal, então ele é de iniciativa do Senado Federal e foi encaminhado para a Câmara dos Deputados ainda no ano de 2020. E lá ele foi debatido por um grupo de trabalho, um número de 12, 13 deputados que participaram desse grupo de trabalho e resultou numa proposta alterada para debate e votação. Nós tivemos uma votação, uma mudança material, significativa do projeto de lei do Senado. O objetivo geral seria regular as redes sociais, estar regulando as redes sociais. O objetivo geral é trazer um controle maior, mas temos que lembrar também que a liberdade de expressão é um direito fundamental de primeira dimensão ou geração. E em que pese a grande necessidade de regulação, se realmente se faz necessário a regulação, esse tema tem que ser amplamente debatido pelas comissões temáticas, o que não está sendo em razão dessa aprovação de ontem de urgência. Pois é, professor. Como que a gente faz para equilibrar isso? A gente tem essa necessidade, tem também esse direito de se expressar, se comunicar da forma que bem deseja, de deixar a nossa opinião ali. Mas como que a gente equilibra isso para não infringir nenhuma lei? Porque essa questão da regulação da internet, a gente sabe que ela é perigosa, né? Ela, por si só, já representa um risco para todos nós. Qual que é a saída? Algum país no mundo já conseguiu resolver esse problema? A grande maioria dos países buscaram o debate sobre esse tema e a regulação retornaram ao status zero justamente por esse perigo, justamente por esse risco à democracia. O direito fundamental de liberdade, ele é de primeira dimensão, de primeira geração. O que é um direito fundamental? É aquele direito que é tão importante, ele é tão relevante, que ele consta do texto constitucional. Ele é tão importante para nós, brasileiros, nesse momento histórico que nós estamos vivendo, que ele consta do texto constitucional. E esse direito fundamental de primeira dimensão à geração, ele também é chamado de direito fundamental negativo. O que é isso? Nós alcançamos esses direitos fundamentais, essas liberdades clássicas, pela inércia do Estado, pela inação do Estado. Nós só temos esses direitos fundamentais, essas liberdades clássicas, quando o Estado se afasta. Então, quando o Estado quer regular, quando o Estado quer participar de forma muito efetiva, cria-se sim um risco e perceba, é um risco a algo tão caro, que foi conquistado de forma tão dificultosa para a nossa democracia. E o projeto realmente traz temas abertos, que nos coloca grande preocupação. O que são temas abertos? São temas indefinidos, são pontos indefinidos, normas ou palavras indefinidas que dependem de uma definição. E mais, com o objetivo de criar aí uma autarquia, uma agência de regulação, que seria um órgão ligado ao Executivo Federal, detendor do que é verdade. Então, ele seria o responsável por ditar o que é verdade, o que é fake news, o que é atuação odiosa na internet. Então, a gente vê esse projeto com muito receio, não porque nós não precisamos de uma regulação, nós precisamos de uma regulação, mas sim pelo que consta do projeto e, principalmente, a maneira assodada de querer aprová-lo sem passar pelo trâmite natural, que seria o debate nas comissões. Isso tem que ser feito de maneira bastante tranquila, com muita calma, ouvindo especialistas, ouvindo pessoas técnicas ali, mais do que pessoas políticas. A punição, segundo o projeto que está avançando, a punição ficaria mais em cima das redes sociais do que das pessoas que propagam essas fake news. Claro, as pessoas também deverão ser punidas quando identificadas. Mas essa punição, de forma mais incisiva, em cima das plataformas, ela é uma estratégia correta? As plataformas precisam mesmo ser responsabilizadas? São dois os pontos. Primeiro, pensar na responsabilidade da plataforma com conteúdo que nem sempre ela que controla ou ela que administra de forma direta. O conteúdo que é postado pelo Alessandro Paixão, por exemplo, em sua rede. Então, esse é o primeiro debate que tem que se levantar. E o segundo é justamente acreditar que só as plataformas serão atingidas. Não é isso. Todos nós seremos atingidos. Tudo bem que o projeto fala em mudas, de maior monta às plataformas, mas lá também fala sobre penalidades, crimes. Então, isso vai atingir todo mundo. E mais, eu hoje tenho um capital virtual. Nós temos um capital virtual. Isso, para muitas empresas pequenas, é dinheiro, é produção, é atividade econômica. E o Estado está tentando regular também. Por isso a necessidade de mais debate. Não é simplesmente criar um órgão de censura, porque o que me parece, infelizmente, é que nós estamos permitindo a criação de um órgão de censura. Voltamos aí, infelizmente, à década de 60, 70, criando um órgão de censura, que vai poder dizer o que é fake news, o que é verdade, o que é mentira. Será que um debate científico, onde uma minoria pensa diferente, será ativo como fake news? Será que uma minoria cultural que pensa diferente desses agentes políticos indicados pelo chefe do Executivo Federal, que vai integrar essa agência de regulação, também será considerado odioso? Será considerado algo que afronta a suposta verdade definida por esses órgãos? Isso é muito preocupante, mas tem um caráter religioso. Nós temos aqui discutido uma questão que interfere na economia, interfere nos meus direitos e liberdades individuais, interfere também nas questões religiosas. Por isso, uma determinada bancada já se manifestou contra uma boa parte desse projeto. Novamente, a necessidade de uma discussão ampla se faz necessária. Sem dúvida, a discussão, a conversa, precisa ser muito bem feita, feita com calma, com a serenidade que esse assunto precisa. Claro, a gente tem urgência de resolver essa questão das fake news, é uma questão muito séria, muito prejudicial, muita gente espalha de forma maldosa informações falsas para confundir, para fazer mal, para roubar, para ter ali os seus interesses atendidos, mas a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Professor Alessandro Paixão, muito obrigado pelo seu tempo aqui com a gente, pelas informações, até uma próxima oportunidade, viu? Eu que agradeço a oportunidade de estar falando com vocês de um tema tão importante. Grande abraço a todos. Grande abraço, tchau, tchau.